Música No mais amigos, a matéria de hoje, ela tem um cunho muito especial Ao meu lado está o Cauã Araújo, de 16 anos Filho da cidade do Eusébio, faz o primeiro ano na escola Ana Bezerra de Sá E talvez pelo nome Cauã Araújo você não conheça Mas se eu disser aqui o brechó do famosinho Certamente você já deve ter ouvido falar do trabalho desse jovem E hoje ele está aqui ao meu lado para contar um pouco da sua história De como começou essa sua causa, essa sua luta social Em ajudar e servir ao próximo Como nasceu, como surgiu essa ideia de ajudar as pessoas Como foi que tudo começou? Pronto, há muito tempo eu já ajudava o próximo Ali em casa a gente sempre gostou Mas só que em 2017 minha mãe teve uma doença Então ela saiu Quando ela retornou, eu já estava com algumas roupas no chão E essas roupas eram o meu bazar que eu já estava começando Então tudo começou em 2017 Em 2017 para cá ele foi se esplendido na rede social Eu fui se mostrando na rede social, fui pedindo ajuda para o próximo Então de 2017 para cá eu consegui ajudar muitas pessoas E eu não vou desistir, eu vou sempre ajudar o próximo Porque esse é o meu dever Porque o dever de todo mundo é ajudar o próximo Teve alguma situação, alguma circunstância Que você pudesse me relatar Que lhe fez chorar, que você se emocionou muito O que foi? Pronto, foi a situação da dona Helena A dona Helena, ela bebe água de um poço imundo Ela mora em uma casa de barro Juntamente com seu filho Os dois são de idoso, né? Essa água que eles bebem São lotados de urubu A água é verde de lama Então eles sobrevivem dessa água Eles fazem tudo com essa água Então a campanha dela está na rede social até hoje Inclusive eu estou com as voações para levar até lá na casa dela Ela mora em uma casa de barro Simples com seu filho Como eu falei, que eles também são de idoso Eles bebem água imunda, imunda, imunda Toda suja, cheia de urubu Infelizmente quando eu fui ver essa situação dessa água Eu não consegui chegar perto Nem com máscara Porque infelizmente feia muito Para eles eu consegui um armário de cozinha Duas, dois armários Duas cômodas E água Alimento E outras coisas Utensílios Inclusive as coisas que eu arrecadei Está lá em casa ainda Consegui 100 garrafas de água de 2 litros Para me poder levar O que falta mesmo é o transporte Porque eu dependo das pessoas E muitas vezes eu preciso tirar do meu dinheiro Para pagar alguma coisa Que eu não tenho transporte para deslocar Então eu tenho 100 garrafas de água para levar até lá E também eu tenho alguns utensílios Panelas Porque a única panela que ela tem São duas panelas E essas duas panelas estão prontas para ir para o lixo Essa sua causa social Ela não é direcionada específica para um público-alvo Você ajuda as crianças Ajuda os jovens Ajuda os adultos Como é que é essa questão do trabalho com as crianças O que é que você faz por elas Nesse seu trabalho social? Pronto, ajudo de todo mundo Em situações de vulnerabilidade Em situação de acidente Em pessoas que estão com deficiência É com pessoas que estão passando por dificuldades em casa Então as crianças eu também ajudo Então ajudo de todas as comunidades De todos os jeitos Sobre esse seu trabalho Como é a questão de apoio? Você é uma pessoa que recebe apoio Que recebe doação de autoridade De empresários Como é que é essa questão? Para você manter esse seu trabalho Eu vivo com as doações que as pessoas falam Então sempre eu peço ajuda ali na rede social E eu dependo das doações que as pessoas me fazem Porque não é possível eu ajudar um próximo Sem as doações Nesse seu trabalho Em algum momento Você chorou Te fez chorar Talvez pela frustração De pedir ajuda De correr atrás Houve esse momento? Sim, sim, houve Inclusive Eu sempre choro Independente de ver aquelas situações tristes Porque quando me chamam para ver Calma, eu estou com a família que está precisando de sua ajuda Então eu vou visitar essa família E sempre essas famílias me fazem chorar Porque as situações delas são críticas Para quem deseja apoiar o seu projeto Ajudar no seu trabalho Patrocinar Qual o telefone Para entrar em contato com vocês Para falar com vocês Como é que faz? Pronto, meu número de telefone é 91425628 Também eu tenho o Instagram e o Facebook O Instagram é O brechó do famosinho Tudo junto Com o underline no final O Facebook é O brechó junto Do famosinho Bem, gente, olha Eu aqui ouvindo O relato do Cauã, né O brechó do famosinho Que é mais conhecido Nas redes sociais Eu queria aqui chamar a atenção Dos empresários Você que tem um comércio Que puder ajudar O trabalho dele É uma causa social Sem nenhum interesse Sem nenhuma pretensão política Mas está aqui Uma ótima pessoa Para receber O título de cidadão Da cidade Pelo trabalho Mesmo sendo tão jovem Mas eu acredito Que pela sua idade De 16 anos A lei não permita, né Mas vamos esperar Eu sei que seu trabalho Não vai parar por aqui Mas quando você tiver Seus 18, 20 anos Fica aqui a sugestão A nossa cidade Tem uma dívida moral Com esse jovem Com apenas 16 anos Que tem essa preocupação De cuidar das pessoas De ajudar ao próximo Então para você Que está acompanhando Essa matéria Quer ajudar uma pessoa Que faz um trabalho sério Porque se não fosse sério Pode ter certeza Não estaria nem eu Nem a minha equipe Aqui hoje Dando essa oportunidade Oferecendo esse microfone Para que pudesse contar a história Eu quero lhe parabenizar E que essas minhas palavras Sejam de estímulo para você De que certamente Talvez para as pessoas Que você faz Que você ajuda Elas não olhem para você E lhe agradeçam Porque o mundo Em que nós vivemos hoje As pessoas são muito Mal agradecidas A gente é fazendo Mas não sabem ser grata Mas não olhe para isso Acredite que Deus Tem um amanhã Bem melhor para você Deus está vendo Todo o seu esforço Seu sacrifício E tudo bem Que o que a gente faz Pelo próximo Não é esperando O tapete vermelho Mas ser grata É tão bom O que você faz Pela vida das pessoas Isso será Certamente Algo muito importante Para a sua vida Para a sua biografia E conte comigo No que eu puder lhe ajudar Dentro do meu trabalho De mídia Aqui no município Nas redes sociais Eu reinterro Tudo o que eu lhe disse ontem Por telefone É como eu digo sempre Quem marca o nosso tempo Faz história E a notícia Passa por aqui Passa por aqui